Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira de Ti-Ti-Ti, o Vitor Valentim vai finalmente aparecer para a Jaqueline quando ela já tiver bebido bastante na companhia do Francisco, na tentativa de não ser reconhecido. A Jaqueline dirá que estava ansiosa para conhecer o estilista de tantas pessoas famosas e que está sendo extremamente difundido na atualidade, porque quando disser para as pessoas que o viu ao vivo e a cores, suas amigas e inimigas irão se rasgar de inveja. E no vídeo de hoje também veremos o Jaqueline Claire perdendo um braço e entrando em completo desespero. Também veremos o Vitor Valentim se vingando do rival da pior maneira possível, roubando sua amante. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Ti-Ti-Ti, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Marcela e o Edgar combinam? Sim ou não? Está torcendo para os dois ficarem juntos? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que a Desirê deveria terminar o relacionamento com o Armandinho definitivamente que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Victor Valentim dirá que a Jaqueline tem uma anatomia muito extensa, chamando a Jaqueline de vibrante por não ter medo e por claramente ter vencido na vida. Assim, o estilista dirá que fazer um vestido para ela será um verdadeiro desafio que lhe encanta, momento em que a Jaqueline vai sair de perto dele, já bastante abalada, dizendo que isso é uma verdadeira honra, já que usará uma roupa produzida especialmente por ele. A Jaqueline revelará que pesquisou na internet alguns modelos do Victor Valentim, mas não encontrou nenhum. É aí que o Victor Valentim dirá que a madame não pode confiar na tecnologia, porque toda a essência de um grande trabalho acaba sendo sugado por ela. A Jaqueline comentará que também tem horror à tecnologia e pedirá para ver algum desenho ou modelo do estilista. O Francisco vai sugerir que o Valentim mostre para ela um de seus modelos, enquanto ele faz o maior drama e finge não ter gostado de absolutamente nenhuma de suas supostas produções. Quando a Jaqueline ver um modelo, ficará de queixo caído, afirmando que o Victor Valentim é um verdadeiro gênio. O Jorgito vai começar a agradecer a Deus pelo fato da Desirê estar justamente na frente dele, ainda que depois de ser atropelada pelo próprio. O Jorgito vai correr para ajudar a Desirê a se recompor, além de se oferecer para levá-la ao hospital, percebendo que a mulher se machucou, mesmo sob os protestos da Desirê. A Magali e o Higino irão comparecer ao jantar na casa da dona Rebeca, afirmando que acha muito legal que a patroa reconheça o valor que o Higino tem. O Higino ficará um pouco desconfortável, tratando apenas de dizer que eles fazem o que podem. O Breno estará observando a conversa dos dois de longe e, quando a Magali se despedir do colega, vai se aproximar da secretária para chamá-la de decadente, a acusando de estar aproximando-se do peão, justamente depois de já ter sido amante do dono da fábrica. A Magali vai enfiar a mão na cara do Breno, chegando a estralar, além de exigir que ele nunca mais repita isso, porque, do contrário, vai revelar absolutamente tudo o que sabe sobre o Breno. Ele vai debochar da cara da secretária, e dirá que não vê motivos para tanta agressividade, porque a Magali sempre foi sua cúmplice. É aí que ela vai negar de todas as maneiras, tendo aumentado o que no máximo foi testemunha. Quando a Magali tentar sair de fininho, o Breno vai segurá-la pelo braço, jogando-a na cara da secretária, que ela negou por omissão, porque sempre quis ver o circo pegar fogo. A Magali vai afirmar que continua em cima do muro, além de já ter feito sua aposta de quem vai vencer, esperando apenas o melhor momento de entrar em cena. O Breno ficará bastante preocupado com as palavras dela, fazendo questão de perguntar o que exatamente a Magali quer dizer com isso. É aí que a Magali afirmará que, se o Breno é tão esperto, dará um jeito de descobrir. A equipe da Susana vai explicar que a Desirê saiu louca e desvairada atrás do homem que destruiu todo o cenário, motivo pelo qual eles tiveram de interromper o ensaio forçadamente. A Irina vai fazer questão de contar que o rapaz partiu para cima dos figurantes e acabou com absolutamente tudo, criando o maior espetáculo, parecendo o próprio Hulk. O fotógrafo vai explicar que chegou até a tirar algumas fotos do bafafá para mostrar para a Susana e que a sorte foi que ele já estava terminando o ensaio, motivo pelo qual não foi necessário repetir. A Susana vai dizer que ainda bem, porque o orçamento já explodiu e eles não têm autorização para gastar mais nenhum centavo, devendo fechar a edição até sexta com o dinheiro que eles têm. A Susana vai receber uma ligação do Luth e ficará indignada ao saber que o Ari saiu para atender uma cliente, prometendo acabar com a raça do ex-marido. O Adriano perceberá a indignação da amiga e questionará o que o traste do Ari está aprontando dessa vez, mas ela tratará de desconversar, se restringindo a falar sobre os assuntos da revista. A Mabi vai jogar na cara do pai que ele tem um baita mau gosto para a moda, sob o argumento de que moda não é apenas roupa, mas sim postura e atitude diante da vida, sendo que a do Jacques Leclerc é extremamente chinfrim. Já o Lipe dará como exemplo a atitude do pai de se envolver com a esposa do coronel Malta, que é um homem corrupto e fascínora. O Jacques Leclerc vai se irritar e pedirá para Júlia mandar seus filhos para o orfanato, porque aqueles dois só podem ter sido trocados na maternidade. As crianças acabarão concordando, fazendo a Júlia cair na risada. O Jacques Leclerc vai contar que na entrevista correu tudo bem, mas que agora o que lhe preocupa é a Jaqueline, que foi se encontrar com o Vitor Valentim e a essa altura já deveria estar de volta. A Júlia ficará intrigada e questionará o que exatamente a Jaqueline quer com o estilista rival. É aí que o Jacques Leclerc vai explicar que pediu para a companheira investigar de perto o Vitor Valentim e conferir quem de fato é esse sujeito, demonstrando uma baita preocupação pelo fato da Jaqueline não ter dado sinal de vida até agora. A Jaqueline vai perguntar para o Vitor Valentim de qual região da Espanha ele é, obtendo a resposta de que ele nasceu em Barcelona. O Vitor Valentim chegará a dizer que jamais se esqueceu do Brasil, especificamente do clima, das praias e das mulheres, não havendo nada igual. Quando a Jaqueline perguntar se o estilista pretende realmente se estabelecer no Brasil, obterá a resposta de que ele não possui planos, sendo uma pluma errante, porque apenas faz morada onde o seu coração manda. A Jaqueline vai perguntar quais são as tendências da moda europeia e o Vitor Valentim dirá que são as saias e as pantalonas afuniladas, garantindo que a moda está no que as belas mulheres vestem. A Jaqueline vai falar com o Vitor Valentim, que desde o começo acreditava que o conhecia. Porém, ao ver o homem de tão perto, passou a ter certeza absoluta de que já o viu em algum lugar. O Vitor Valentim vai desconversar, argumentando que alguém publicou sua imagem na internet, coisa que ele não quer, pois prefere o anonimato. O estilista vai fazer o maior barraco, até que a Jaqueline vai tentar tranquilizá-lo. O Francisco vai dar mais uma taça de champanhe para a Jaqueline e ela finalmente afirmará que precisa partir, momento em que o Vitor Valentim afirmará que não é necessário tirar nenhuma medida da Jaqueline, porque apenas com os olhos ele é capaz de fazer isso, deixando a mulher impressionada. A Jaqueline será levada até a porta por ele, enquanto o estilista afirma que a madame precisa trocar o layout, porque aquela roupa não lhe valoriza. A Jaqueline vai ficar chocada e explicará que aquele é um legítimo Jacques Leclerc, um grande estilista brasileiro. O Francisco e o Vitor Valentim vão garantir que não tem a menor ideia de quem seja, voltando a dizer que a roupa não valoriza a Jaqueline, sendo que ela é uma mulher que precisa ser valorizada durante todo o tempo. A Jaqueline vai sair de lá, bastante abalada, e o Ari dará graças a Deus por ter se livrado da mulher, perguntando se o Chico acha que a Jaqueline desconfiou de alguma coisa, mas o motoboy vai garantir que a Jaqueline não percebeu nada, porque estava cheia de champanhe na cabeça. Os dois vão comemorar, enquanto o Chico argumenta que até ele mesmo ficou de pernas bambas pelo Vitor Valentim. O Ari explicará para o amigo que a partir de agora, eles terão que modificar seu approach, pois o Chico deverá anotar nome, telefone e endereço de quem ligar, para fazer uma busca na internet, e somente se todos os dados baterem, é que ele deverá marcar com a pessoa. O Ari vai explicar que a própria Jaqueline só foi até lá para espioná-los pelo Jacques Leclerc, ficando satisfeito ao imaginar que a madame vai falar muito bem do Vitor Valentim, e consequentemente deixará o rival indignado. O Julinho chegará na casa da mãe, e receberá o abraço apertado dela. O Julinho vai contar que agora está morando em São Paulo, e que conseguiu um emprego legal, além de perguntar a respeito dos irmãos e correr para abraçar todos eles. O Julinho ficará indignado ao descobrir que sua mãe colocou o nome do marido no filho mais novo, mas quando tentar tirar satisfações, será repreendido por ela, que ameaçará colocar o rapaz para correr outra vez. O Julinho vai argumentar com a mãe que agora ele está com um emprego bacana, e justamente por esse motivo, a família pode acompanhá-lo alugando uma casa. Porém, antes que ele termine de revelar seus planos, seu padrasto irá chegar completamente embriagado. O Julinho vai ser ameaçado pelo homem, mas não abaixará a cabeça, jogando na cara dele que o homem mal se aguenta em pé de tanta cachaça. Nesse exato momento, o padrasto do rapaz dirá que ainda pode dar uma surra de criar bicho no Julinho, partindo para cima do rapaz na maior violência. E ao tentar encerrar a briga, a mãe do Julinho vai expulsá-lo de casa, enquanto o marido dela continua ofendendo o rapaz de todas as maneiras. A Bruna vai entrar no escritório do marido e pedirá para ele dizer o que está acontecendo, porque desde o dia anterior, o Gustavo está muito cabisbaixo. A Bruna vai perguntar se tem alguma relação com o vídeo do Osmar. O momento em que o Gustavo dirá que essa situação é toda muito triste, a Bruna vai argumentar que não é tristeza que o marido está sentindo, porque pode ver isso através dos olhos dele, mas sim que o Gustavo está angustiado. A Bruna vai pedir para o marido dividir com ela esse sentimento, porque é uma dor tão profunda como aquela, deve ser combatida pelo casal, porque do contrário, eles acabarão se separando. O Gustavo vai surtar e dirá que não vai fazer isso diante de todo o sofrimento pelo qual a Bruna já está passando. É aí que a Bruna afirmará que quem tem que a única intenção do Gustavo seja de protegê-la, ela entende, mas deixará claro que ele não precisa carregá-la no colo, pois deseja ser companheira dele e andar do seu lado, não querendo de forma alguma ser um fardo para o marido. O Gustavo vai disfarçar e dirá que está com uma baita dor de cabeça, sem a menor condição de falar sobre aquele assunto. O Armandinho vai contar para a avó, que a Desirê mentiu para ele sobre o dinheiro do churrasco, porque ela iria conseguir arcar com as despesas apenas pelo fato de ter aceitado um trabalho como modelo. O Armandinho ainda vai contar que quando chegou na frente do teatro municipal, a Desirê estava se agarrando com vários homens, contando para a dona mocinha que está indignado. A Nicole vai entrar na casa do rapaz para confrontá-lo a respeito do que de achos o Armandinho fez com a Desirê, uma vez que ela ligou na revista e ficou sabendo que a filha largou absolutamente tudo para trás, só para sair correndo atrás dele feito louca. É aí que o Armandinho vai dizer que ele e a Desirê não existe mais, tendo a mulher para ele partido dessa para melhor. A Nicole vai contar para a dona mocinha que a Desirê estava fotografando para a Moda Brasil, e o Armandinho chegou no local quebrando tudo, tendo jogado as pessoas na água, além de estragar todo o trabalho que a modelo havia feito. O Jorgito vai pagar um cachorro quente para Desirê e dirá que aquilo só pode ser destino, porque correu muito atrás dela desde que a viu na festa pela primeira vez. Ela vai avistar o ônibus que passa próximo de sua casa e sairá correndo, deixando o Jorgito falando sozinho. Quando a Desirê deixar seu sapato cair, o Jorgito vai ficar extremamente animado, chamando a mulher de sua cinderela, disposto a reencontrá-la a qualquer custo. A Marcela vai ficar extremamente preocupada com Julinho, que foi visitar a mãe e até então não voltou. O Edgar perceberá a preocupação da Marcela e contará que não sabia que a mãe dele morava em São Paulo. É aí que a Marcela vai jogar na cara do rapaz que ele não sabe várias coisas a respeito de ambos. O Edgar vai sugerir que ela comece a contar esses detalhes, além de revelar que irá jantar na casa da Camila, mesmo só indo para bater cartão. Assim, o Edgar vai garantir que pretende voltar mais cedo para que eles joguem novamente, afirmando que está com a derrota do jogo da vida entalado na garganta até agora. O Breno vai entrar no quarto da filha e dirá que está indo para a casa da Rebeca. Assim, ele questionará se a Thaisa, por acaso, vai acompanhá-lo. Ao obter a negativa da filha, o Breno fará de tudo para convencê-la do contrário, mas não obterá sucesso. A Thaisa vai jogar na cara do pai que ele precisa aceitar de uma vez por todas que ela não vai se casar com o herdeiro da fábrica. O Breno vai argumentar que não se trata da vontade dele, e sim da própria Thaisa, que gosta do Jorgito. Mesmo assim, a jovem vai afirmar que de nada adianta, porque o Jorgito não gosta dela. O Breno vai sugerir que a Thaisa tente reverter o jogo, conquistando o coração do Jorgito, além de dizer que permanecer trancada naquele quarto não vai ajudar em absolutamente nada. O Higino vai chegar ao jantar da Rebeca e será muito bem recepcionado pela madame. Ela fará questão de apresentar o Higino ao João Carlo, revelando que o funcionário assumiu informalmente a direção da fábrica. O Julinho vai voltar para a casa dos pais do Osmar revoltadíssimo e tratará de fazer suas malas para partir. A Marcela não vai gostar nada da decisão do amigo de ir embora e descobrirá que ele teve um reencontro horrível com a mãe, argumentando que não deveria sequer ter ido até lá. O Julinho vai revelar que a mãe dele pediu para que ele fosse embora e não voltasse mais, motivo pelo qual o Julinho terá decidido ir embora no dia seguinte. O cabelo da Bruna começará a cair e ela entrará em desespero até que o Julinho entrará no quarto dela. A Bruna decidirá falar com o Julinho a respeito de acreditar que se tornou um fardo para o Gustavo. O rapaz vai se dispor a ajudá-la, mas explicará que precisa da colaboração da Bruna para não ter a autopiedade. Assim, o Julinho dará um abraço apertado na Bruna e entregará uma peruca para ela, de maneira que possa disfarçar a queda de cabelo. A Bruna afirmará que não está se reconhecendo daquela maneira e acabará vendo as malas do Julinho prontas. A Bruna vai argumentar que o Julinho perdeu a mãe, enquanto ela perdeu um filho, mas que os dois ganharam um ao outro. Assim, a Bruna vai insistir de todas as formas para que o rapaz continue na casa dela, afirmando que precisa muito do Julinho, principalmente agora. A Rebeca comentará com Giancarlo, que ainda não descobriu o motivo do encerramento dos contratos, mas que em breve fará isso, porque há algo de muito errado por trás de toda essa história. A Mangali fará questão de provocar o Breno, questionando se ele não vai cumprimentar seus colegas de trabalho, se referindo a ela e ao Higino. Porém, o Breno apenas vai provocar o Higino com algumas alfinetadas. A Nicole vai ficar aliviada quando sua filha chegar em casa sanha e salva, apesar da Desirê dizer que achou um porre fazer as fotografias. A Desirê também vai contar que foi atropelada pelo Jorgito, que demonstrou ser um rapaz incrível, deixando a mãe bastante animada com a possibilidade do surgimento de um romance entre os dois. Enquanto isso, o Jorgito estará viajando no sapato que encontrou da Desirê, disposto a reencontrá-la. A Thaisa vai pedir para conversar com o ex e dirá que foi muito precipitada ao exigir um compromisso com ele a todo custo, porque ninguém é de ninguém. A Thaisa vai se dispor a tentar um novo envolvimento com ele, mas dessa vez sem expectativas e ficará indignada quando o Jorgito revelar que está afim de outra garota. A Thaisa vai perguntar o que a outra mulher tem que ela não tem, mas será orientada a seguir a própria vida, como o Jorgito já está fazendo. O Edgar vai convidar a Camila para dançar, mas ela vai sugerir que ele chame a Luísa, porque ela não gosta daquele tipo de música. A Luísa dirá que o Edgar está reticente com ela e tem lhe evitado, exigindo que o rapaz a acompanhe até sua casa para ter uma conversa definitiva com ele. A Jaqueline vai contar para o Jacques Leclerc que desde seu encontro com o Victor Valentim está em chamas porque o estilista possui um charme diabólico, estando fascinada por ele. A Jaqueline vai contar que os modelos do Victor Valentim são incríveis, que o homem entende tudo de moda e que também é amigo de todos os fashion designers. Quando o Edgar chegar na casa da Luísa, encontrará a amante tomando um banho de espumas na banheira e será convidado a se juntar a ela. Assim, os dois acabaram fazendo as fases de maneira definitiva. A Desirê vai devolver as caixas de ferramentas do Armandinho que estavam no quintal dela e dirá que os dois precisam conversar porque, da maneira que está, é impossível continuar com o relacionamento. O Jacques Leclerc vai ficar indignado com o interesse da Mabie em ir até o ateliê do Victor Valentim e receberá uma encomenda especial de um boneco sem um dos braços, deixando o estilista em completo desespero, temendo pela própria vida. E aí, pessoal, quem será que está ameaçando o Jacques Leclerc? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando! Tchau!